Oi galerinha, vamos a nossa vídeo aula, ok? Com a explicação, gente, desse novo conceito que vocês vão aprender na nossa aula hoje, certo? Então vocês vão aprender, pessoal, sobre o uso do verbo modal can, ok? Isso por forma negativa, que é o can't, certo, gente? Então a Tia Mari produziu aqui um material para explicar para vocês como utilizar esse verbo modal, certo? Para coisas que nós sabemos fazer, que nós temos a habilidade, a capacidade de realizar certas ações e coisas que a gente não sabe fazer, certo? Não sabemos ainda, mas que, claro, você pode aprender, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí junto com a Tia Mari, certo? A Tia vai compartilhar aqui, estava com vocês. E vamos aí ao nosso slide, tá bom? Vou colocar aqui do início. Muito bem. Então, models, que é um verbo modal, tá, gente? O can, aqui, ó, e o can't, certo? Vamos aí à nossa explicação. Hoje aprenderemos sobre o conceito do verbo modal can e sua forma negativa can't. Forma de uso e as regras, tá? E aqui, gente, let's start together, né, essa imagem de aí, que é vamos estudar juntos, né, gente? Tem coisa melhor do que estudar junto com a coleguinha, né, gente? Mesmo online, todo mundo estudou junto e tá tudo certo. Vamos lá. O verbo can geralmente significa poder ou conseguir, que é usado para elencar várias situações. Olha, essas são as situações aqui que Tia colocou para vocês, certo? Que nós podemos usar o can, tá? Então, nós podemos usar para possibilidade, capacidade e habilidade, permissão e pedido. Então, Tia nada destacou aqui, ó, capacidade e habilidade, colocou até essa setinha apontando, tá? Certo? Porque no nosso material aborda essas formas aqui, tá? Não todas, mas essas duas aqui, ó, capacidade e habilidade, tá? Então, gente, olha só. Esse verbo can, ele é um verbo modal. O que é um verbo modal, professora? O verbo modal, certo? Indica o modo, certo? De como o sujeito está em relação a algum objeto ou em relação ao ambiente, tá bom? Então, é um modo, certo? Que indica que você sabe realizar uma ação ou não. Então, o verbo modal, tá? O can vai indicar algo que você sabe realizar, que você tem essa capacidade, que você tem a habilidade de executar determinadas ações ou funções, tá bom? Então, o can aqui, ele está afirmativo, ele não está negativo ainda. Então, vamos lá. Exemplos. She can speak Chinese. Ela sabe falar chinês. Ou seja, ela tem, né, essa moça aqui, ó, tem a capacidade, gente, de falar chinês. Olha como que destacou o can aqui, ó. Então, o can aqui, tá? Está expressando uma capacidade que essa pessoa aqui tem, que é falar chinês, ok? E é como o tia Mari, ó. Seria, é teacher Mariane can speak English. Então, ó, a professora Mariane sabe falar inglês. Então, é uma capacidade que tia Mariane adquiriu, né, gente, estudando, que é justamente falar inglês, tá? Outro exemplo aqui, ó. I can ride a bike. Eu sei andar de bicicleta. Então, é uma habilidade, gente. A habilidade é quando você realmente aprendeu sozinha, digamos assim, certo? E uma capacidade é quando você aprendeu com outra pessoa, certo? Então, essa habilidade, por exemplo, andar de bicicleta, né, você realmente aprende sozinho, né? Você que vai montar na bicicleta, vai levar algumas quedinhas pra aprender, mas você vai fazer aquilo sozinho, né, gente? Sem ninguém me segurando pra você, nem pedalando pra você. Então, a habilidade é quando você sabe uma coisa que você aprendeu sozinho. E capacidade é quando alguém te ensinou aquilo ali que você aprendeu, tá? No inglês funciona assim, gente. Então, ó, I can ride a bike. Eu sei andar de bicicleta. E o can aqui tá de chacalho vermelho. É pra você ver como ele fica na frase, certo? E aqui tá de chacalho uma habilidade que é andar de bicicleta, né, gente? Ah, professora, mas eu não sei falar chinês, eu não sei andar de bicicleta. Ainda, né, gente? Então, ó, capacidade e habilidade são coisas que nós vamos aprendendo, gente, ao longo da nossa vida, certo? Ninguém já sabe, ninguém já nasce, gente. Falando chinês, inglês, português, andando de bicicleta, comendo sozinho, certo? Assistindo uma videoaula pelo YouTube sozinho, sem a mamãe ser o papai. Então, são habilidades e capacidades que nós vamos aprendendo com o tempo, tá? Se você ainda não sabe andar de bicicleta, não tem problema, gente. Tem até adultos que não sabem andar ainda, mas é uma coisa que você vai aprender sozinho, tá bom? Não fica triste, porque aí são coisas que a gente vai aprendendo mesmo, tá? Então, o can, recatulando, podemos usar para capacidade e habilidade, tá? A forma can't, gente, é como se ligamos na negativa, ou seja, quando não sabemos realizar alguma ação, certo? E pega os mesmos exemplos aqui e colocou para vocês, ó. Primeiramente, she can't, she can't speak Chinese. Ela não sabe falar chinês. Então, essa pessoa não tem essa capacidade ainda, tá, gente? Mas se ela quiser aprender, ela vai conseguir. Então, vai do querer da pessoa, tá? Mas o can't, nós usamos quando a gente não sabe realizar a ação. E aqui no exemplo, tá claro que ela não sabe falar chinês. Então, she can't, tá bom? O outro exemplo. I can't ride a bike. Eu não sei andar de bicicleta. Então, eu não tenho essa habilidade de andar de bicicleta ainda, mas eu posso atender se eu quiser, não é verdade? Se você quiser, se o coleguinha quiser aprender a andar de bicicleta, é só de querer. Então, essa habilidade, essa capacidade, tá? Usamos o can't para dizer que a gente não sabe fazer algo ainda. E é comum, gente, é normal, tá? Você, com o passar dos anos, no dia a dia, você vai aprendendo a habilidade de capacidade nova, ou no controle, e a gente aprende uma coisa nova, não é? Então, gente, usamos o can't quando a gente não sabe, ou a gente não tem a habilidade de realizar tal tarefa, tal comando, ok? Ó, gente, um exemplo aqui para vocês ilustrados, ó. Na primeira imagem, ele está dizendo o quê? I can't ski. Ó, eu sei esquiar. E ao lado, ó, I can't ski. Eu não sei esquiar, tá vendo? Então, usamos o can't, para quando a gente sabe realizar uma ação. E o can't, quando a gente não sabe realizar a ação, ou não tem essa habilidade, tá bom? Outro exemplo. He can't ride a bike, ó. Ele não sabe andar de bicicleta. Então, ó, o xzinho aqui na imagem para mostrar para vocês que é uma coisa que essa pessoa não tem essa capacidade, que é o can't. Tá bom, gente? E congratulations, pessoal. O assunto do velho modal, do can't, ele é relativamente muito simples, ou seja, eu quero só que vocês, gente, preguem, preguem aí com muita atenção, certo? A pronúncia. Can't, can't, pronuncia em casa. E que você lembre da explicação. O can't usamos para habilidades, certo? Capacidades que nós podemos executar. E o can't, para habilidades e capacidades que a gente ainda não sabe, que não temos ainda, certo, gente? Deixa eu interromper aqui. Ok. Então, gente, esse assunto do verbo modal can't e can't, ele é um assunto bem rápido, tá? Ele é um assunto simples. Então, assiste a Hervio Wall quantas vezes for necessário, meu amor, para você pegar direitinho esse assunto, para que você possa realizar as habilidades. Tá certo, gente? Então, can't, can't, capacidade e habilidades que podemos fazer e que não podemos fazer. Ok, gente? Very good.